Opa, opa Opa, opa Opa, opa Vai embalar de novo é foda Opa, opa Opa, opa Toma Grazão de motoga Esse cara ia falar uma bosta Salgado é 50 centavos 1,50 também tô É rapaziada, vamos encostar ali Galera, vamos ver se nós tromba o carro do adesivo hoje, mano Tá foda, hein, pra encontrar aí Tamo junto É galera, o cara não está mais lá onde eu tava indo Ele simplesmente mudou de lugar E eu arrumava de calçada É, não adiantou muita coisa subir na calçada, mas tá valendo Quem deve corre, quem não deve não corre, o fórum tá ali do lado, ó Ô, lá, lá, lá próxima avenida E aí É um valventê macho A meta é levar mais Uh É, tá bom Andou pra caramba Opa E os quebrões, será que são os quebrãozinhos, os cortezinhos E oi O cara mudou, rapaziada O cara da gráfica mudou até outro lugar O cara mudou, me diz que anda tem espaço Acho que não tem espaço. Não tem. Que é os mistáculos. Não dá pra andar na calçada, galera. Pô, tinha moscando, tia. Tia tá ocupando metade do espaço, aí não passa mesmo. É um caos. Galera, o cara do Adesivo tá lá em cima, naquele morro lá, ó. E aí. É o Braia! É galera, se perdemos aqui, mas já me achamos, meu cunhado sabe onde é a casa do cara, onde ele tá agora, viemos pra cá, toma viado, o bagulho é pra lá, ó, calçada, irmão! O cara achou ruim que eu falei pra ele ir pra calçada, ó, paralelipípto, tem um paralelipípto aqui não, mano! Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Vistantes, sejam bem-vindos! Igreja dos Últimos Dias, nunca nem vi isso! Tá com esburacada, viado! E depois... E aí, ó, sei lá, que chão, 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 chão! Cara, chutou o balde, hein, rapaziada! Tu apoiou... Mandamos continuação no Grau, filho, esquece! Algo fluiu agora! E depois... Chama no Grau! Cara, pra onde que eu vou? Tem que voltar, mano! Fala, cara, platina... Tá vendo, olha lá... Teste a bella! Para que eu não vou... Teste aos dados de água, 중 da rua... E aí e perdeu a cara de vida o cara você é um otário passou na faixa de pedestre sem respeitar ninguém nem vim galera a gente pôr impulso muito rápido só quem anda de bairro sabe mano a gente vai ter um e aí 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 Segura, 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 que senão o trem passa E aí cachorro, suave? Caraca, catraca-te Que eu tô porcão de hora, bora, bora Opa, opa Quase que tá cap Certinho hein pai, certinho hein Dude, look A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL